Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal Fisiologia Virtual. Estamos dando continuidade à série Trabalho de Conclusão de Curso e à nossa discussão sobre o uso de gerenciadores de referência. No caso, a ferramenta gratuita Mandly. Caso vocês tenham dúvidas sobre como instalar, como baixar e como criar a sua conta no site da Mandly, vocês podem acessar o vídeo 1, que está aqui na descrição do vídeo. O vídeo 1 sobre gerenciadores de referência, que está na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Portal Fisiologia Virtual. Se vocês têm dúvidas como adicionar referências no software da Mandly, vocês podem também visualizar o vídeo 2 dessa série TCC, que também vai estar disponível na descrição, tanto no Portal Fisiologia Virtual quanto no YouTube, se vocês estiverem acessando diretamente o canal de vídeos. Então, no vídeo de hoje nós iremos discutir o uso do plugin Word do Mandly e o formato da Associação Brasileira de Normas Técnicas ou ABNT, que é o formato mais pedido nos trabalhos de conclusão de curso e nos trabalhos que nós efetuamos no meio acadêmico. Então, para a gente começar esse vídeo e essa discussão, vamos passar para a nossa janela do Mandly. Se vocês olharem aqui, nós temos o ponto de partida o mesmo do anterior, nós adicionamos alguns artigos aqui de referência e iremos trabalhar com eles no dia de hoje. Então, o primeiro passo que eu preciso seguir é adicionar o plugin do Mandly no editor de texto Word para que eu possa ir inserindo as minhas referências enquanto eu vou escrevendo o meu texto, para que eu possa fazer referenciamento automático desse texto. Então, aqui no menu Tools ou Ferramentas, nós temos Install MS Word Plugin. Então, para instalar o plugin do Microsoft Word. Se a gente clicar aqui, é bem prático e já vai dizer que foi instalado. Caso eu precise desinstalar por algum motivo, eu posso simplesmente clicar no Install MS Word Plugin e ele vai ser retirado do Word. Então, essa parte está resolvida, o Word já está conversando com o nosso software da Mandly. Próximo passo agora é nós configurarmos os estilos de saída para que, quando eu adicione as minhas situações no Word, eles tenham o formato que eu desejo para o meu trabalho. Então, se nós formos aqui no View, nós temos as informações sobre as citações. Então, eu posso mudar aqui a forma como eu visualizo a minha biblioteca. Ela já vai estar colocada como a citação vai aparecer no meu trabalho, como a referência completa vai aparecer no trabalho, se eu colocar o View Library as Citation. Se eu colocar Library as Table, fica no formato padrão. Citation Style, eu tenho os estilos de citação padrão, como o do American Medical Association, Harvard, que é um formato padrão também, Chicago também é outro formato padrão. Posso usar alguns formatos específicos de revista, como a revista Nature, e as minhas referências já vão ficar no formato adequado para essas diferentes plataformas. No entanto, o que me interessa agora é o estilo ABNT, que não está aqui na nossa lista. Então, vamos para mais estilos, More Styles. Aqui vai abrir a lista dos estilos que eu tenho instalados. Se eu olhar aqui na letra A, não tem ABNT, nem Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o nome extenso, por extenso, da sigla BNT. Então, isso significa que o estilo ABNT não está instalado. Então, eu vou nessa segunda aba, Get More Styles, que é Consiga Mais Estilos, ou Baixe Mais Estilos, e vou procurar aquilo que me interessa. Se eu procurar aqui diretamente por ABNT, eu não vou encontrar nada, porque o que consta nos bancos de dados não é a sigla e, sim, o nome por extenso. Então, vamos, Associação. Se eu botar Associação Brasileira, ele já vai começar a aparecer. Tenho diversas opções. Como o Mandley é um software aberto, as pessoas podem desenvolver a sua própria formatação de referência e inserir no banco de dados do software. Eu normalmente utilizo essa opção aqui, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se vocês notarem, ela já foi atualizada agora, em 2 de abril de 2017. Então, ela tem sido constantemente revisada e existe uma probabilidade maior de ela estar realmente em acordo com as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, eu vou clicar aqui aqui para instalar. Já vai constar como instalado e, se eu chegar aqui nos meus estilos instalados, eu vou ter Associação Brasileira de Normas Técnicas. Seleciono e coloco Use This Style, ou Use Esse Estilo. E, a partir de agora, o meu estilo padrão é o padrão ABNT. Então, vamos clicar no Dawn, feito. Vamos vir aqui no View e colocar Library as Citation. E agora, a gente pode notar que os artigos estão no padrão ABNT de citação. Sobrenome em maiúsculo, vírgulas iniciais. Aqui, no caso, eu tenho mais do que três autores, ele vai estar at all. Título, seguido da revista em negrito, ano de publicação, volume, número e as páginas que o artigo está publicado nesse número da revista. Então, se a gente procurar aqui o nosso livro, a gente vai ver que ele já tem uma formatação um pouquinho diferente, porque ele está assumindo a formatação para livros. No caso aqui, ele está assumindo a formatação para artigos. Então, é importante a gente visualizar se tudo que eu quero que apareça está aparecendo quando a gente trabalhar com Word, ou se falta algum dado no meu banco de dados que eu vou ter que adicionar manualmente aqui na lateral. Então, no próximo vídeo, a gente vai discutir como utilizar o Word para referenciamento automático, à medida que a gente vai escrevendo o nosso texto. Por esse vídeo, esse vídeo se encerra aqui. Nós já vimos todo o conteúdo que nos interessa para essa edição e nos vemos num próximo vídeo. Bons estudos e boa escrita para todos vocês. Até mais, um abraço. Tchau. 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 Tchau.